Oi, eu sou a Gabi Xavier e... Tô meio gripada, gente, desculpa. Então o vídeo vai ser assim, com o meu avatar e informações sobre a tal Grande Guerra Titã. Um assunto que é super importante no ambiente de Shingeki no Kyojin, que levou a vários dos acontecimentos trágicos que acontecem até hoje e que pouco se discute. Tudo que a gente sabe sobre essa tal Grande Guerra em que Eldiano lutou contra Eldiano, Titã contra Titã, até que Marley, enfim, prevaleceu. Como isso rolou? Tudo que sabemos aqui, agora, com vocês. Antes, uma dica pra vocês. Se curtem histórias muito emocionantes, conheçam Uma Vida Imortal. Sim, esse é o mangá do anime que fez todo mundo chorar, To Your Return, Shoufumetsu no Anatae. Aqui no Brasil já tá sendo lançado pela editora New Pop, tem quatro volumes e até as capas tem mensagem triste escondida. Então, fica a dica, link aqui na descrição pra quem quiser. E muito obrigada, New Pop, por patrocinar esse vídeo. Primeiro, é claro, de onde isso partiu, ou o nascimento do Império de Eldia. Como sabemos, a nação de Eldia cresceu sob o reinado da família Fritz por causa do poder dos Titãs, ou a partir de Ymir. No momento em que seu poder se subdividiu entre suas filhas e depois, no que sabemos, entre nove Titãs originais, esses Titãs, por muitos séculos, lutaram juntos, ou pelo menos foram todos necessários para a construção deste que seria o Império Eldiano. E como sabemos da história de Shingeki, ou da história real, para se construir um Império, isso demanda domínio de outros países. Não só Marley foi um país subjulgado pelos Eldianos, claramente com conflitos envolvendo Titãs, mas também várias das outras nações no globo sofreram com o domínio de criaturas gigantescas que eles não tinham, na época, armas para combater. Mas o domínio de Eldia não era só por causa do medo. Como essa era uma nação muito perigosa, soberana e rica, os Eldianos, durante muitos anos, séculos, portanto, tinham um grande status. É dito recentemente no anime de Shingeki que, durante um longo tempo, Eldianos viviam, moravam e cresciam em outras nações ao longo do globo e eram reverenciados, porque eles faziam parte dessa nação tão poderosa e, se bobear, perigosa também. Os poderes dos nove Titãs são muito poderosos, diversos. Recentemente fiz um guia bem completo e atualizado sobre eles aqui no canal, caso vocês queiram ver. Mas existe um poder que é soberano, mesmo entre os nove, que é o poder do Titã fundador, aquele que ficou por várias gerações na família Fritz, o poder da coordenada. Este poder que subentende-se, ou é dito em certos momentos da história, que poderia controlar Titãs e, se tivesse vontade, também existiria algum tipo de controle sobre os originais, portanto, os outros oito Titãs. E aí que a gente entra nos fatores que começaram a Guerra Titã. Dois grandes fatores podem ser considerados o gatilho do que foi essa grande disputa entre os oito Titãs originais. Sim, oito, porque o Titã fundador nunca fez parte dessa disputa, mas foi fundamental para que ela acontecesse. O que é dito é que, depois de muito tempo de domínio do Império Eldiano, eles já não tinham mais inimigos, ninguém que pudesse bater de frente com eles, nenhuma nação que representasse um perigo. Não fazia mais sentido que aquele Império se expandisse, ou entrasse em novas guerras, ou se defendesse o que aconteceu, então, o ódio dessas pessoas que tinham uma grande arma nas suas mãos, ou um poder de Titã, virou para dentro, ou seja, uns contra os outros. E o segundo fator fundamental para que isso acontecesse foi a ausência proposital do Titã fundador. Porque muitos poderiam pensar, ué, se o Titã fundador poderia exercer qualquer tipo de controle com a coordenada, ou mesmo criar vários Titãs irracionais que pudessem contornar e coordenar toda essa guerra, ou evitá-la até. Por que isso nunca aconteceu? A razão disso tem nome e sobrenome, Karl Fritz. O rei Fritz 145, aquele que tinha o poder do Titã fundador, mas que sentiu dentro do peito uma grande culpa, que fez com que ele se ausentasse dessa guerra. Ele propositalmente não impediu esse conflito, e mais, foi fundamental para que ele resultasse no fim do Império Eldiano. Enfim, o começo da Grande Guerra Titã. A guerra que envolveu oito grandes famílias, aquelas que detinham o poder de oito Titãs poderosos. Uma guerra provavelmente por ego, poder, controle. Por que ter apenas um Titã? Por que ter um poder ou uma posição hierárquica semelhante àquele outro portador de um Titã, talvez inferior ao seu? Por que não acumular mais Titãs? Por que não controlá-los? Quando não existia mais quem odiar, eles odiaram uns aos outros. Cegos pelo poder, então, o que sabemos é que os portadores na época dos Titãs, Colossal, Titã Fêmea, Titã Blindado, Titã Quadrúpede, Titã Mandíbula, Titã Bestial, Titã de Ataque, e parênteses aqui, mas talvez, em algum momento, Titã Martelo de Guerra, todos eles começaram a lutar entre si. E parênteses sobre o Titã Martelo de Guerra, porque se em algum momento a família teve alguma intenção ou fez algum movimento para entrar nessa guerra civil ou nessa guerra entre grandes Titãs, logo, eles saíram desse conflito e se uniram a um outro portador muito importante para acabar com essa disputa, fazendo com que eles mesmos se aniquilassem. uma implosão. Bastou uma rede de intriga, uma rede de ódio, e a coisa se destruiu por si só. Quando falamos do rei 145, Carl Fritz, falamos de um rei que deteve toda a memória do mundo e pela primeira vez sentiu culpa. Ele sentiu o peso de todas as ações do Império Eldiano, que, como falamos, exigiram matança, e, claro, deixou uma trilha de sangue inocentes que ficaram no caminho na cabeça deste rei que tinha o fundador e a coordenada, ele acreditava que o tempo dos Eldianos acabou ou que deveria acabar. E, por isso, ele aproveitou este momento em que as forças internas estavam tentando colidir uma com a outra e plantou uma semente, junto com a família Tybor ou aquela que tinha no momento o Titã Martelo de Guerra. Verdade seja dita, talvez o Titã Martelo de Guerra, naquela época, apenas tenha visto uma oportunidade de manter o seu controle quando todos os outros Titãs originais sucumbiriam. Mas a verdade é que ali começou uma grande conspiração em segredo. Naquela época, não existia um poder bélico anti-Titãs. Eles eram a única e maior força brutal e todos os temiam. Se não existisse uma teia de conspiração e uma família tentando derrubar a outra por baixo dos panos, sim, é óbvio. O poder de vários desses Titãs ou todos eles juntos é imbatível. Tanto é que Eldia, por séculos ou dois milênios, era inabalável. Mas aqui entendemos, sem tantos detalhes dessa articulação toda das batalhas, é que as famílias se separaram completamente. E o que isso gerou? Uma vulnerabilidade em cada uma delas. Naquele instante, rei Fritz, que já tinha decidido não interferir, também já estava executando o seu plano de levar parte do seu povo para viver num retiro, um paraíso, uma paz criada enquanto fosse possível, é claro, repleta de ignorância, já que ele sacrificaria a memória daqueles que ele carregasse consigo. O desejo altruísta já estava construído, mas o caminho precisava ser pavimentado pela derrota dos demais Titãs. Articulado com a família Tybur, rei Fritz começou uma fábula, uma história mentirosa que faria parecer que Marley tinha muito mais poder do que a realidade. Juntos, eles criaram a figura do herói Elos, talvez inspirados pela verdadeira história da Amy Fritz que morreu por uma lança, mas fosse como fosse, Elos era uma figura criada, um herói que nunca aconteceu, mas uma figura marleniana que daria nome e corpo ao grande herói que se voltou contra os Eldianos e conseguiu expulsar o rei Fritz daquelas terras. Se você cria a história de alguém que conseguiu se opor a um poder magnânimo e venceu, você gera um medo, uma insegurança pelo lado dos Eldianos e uma vontade de vencer do lado daqueles que se opõem a eles. Infelizmente, nesse ponto, não tivemos qualquer detalhe que me deixa com muita vontade de um dia, talvez, ter um spin-off sobre a Grande Guerra Titã. Sem grandes esperanças nesse momento de que isso aconteça, as informações que temos nos levam a crer que realmente uma rede de conspiração de uma família contra a outra e também dos Tybrus articulados com o rei Fritz e também com Marley fez com que os portadores de Titãs agora isolados, pois estavam uns contra os outros, pudessem ser interceptados, presos em armadilhas e, portanto, controlados. Enquanto eles pensavam em derrotar uns aos outros, eles não perceberam a tempo o perigo chegando por um outro lado. Aquele da nação que não era vista como um perigo, separados, eles eram alvos. Grandes e prepotentes demais para perceber um perigo menor chegando. Provavelmente, espiões e o poder militar por baixo dos planos de Marley e também de uma família rica que eram os Tybur, fez com que um a um dos portadores dos Titãs fragilizados por uma guerra interna entre eles pudessem ser capturados. Talvez alguns já fossem passados para outro Eldiano ou Marleniano com sangue Eldiano, o que sempre foi muito comum. Lembrem que na história do crescimento do Império de Eldia foi dito que muitos Eldianos copulavam com Marlenianos a força para aumentarem a quantidade de Eldianos no mundo. Pode ser que alguns desses também estivessem ao lado de Marley neste momento, possibilitando a transferência de um Titã original para alguém que pudesse ser melhor controlado ou fosse mais confiável. Também podemos supor que no momento em que eles conseguissem transpor ou mudar o portador do Titã, eles poderiam manter este portador talvez não tão confiável assim, isolado no subsolo impedindo a sua transformação, executando testes durante muitos anos. A verdade é que um a um dos portadores eles foram caindo. a divisão entre eles, a guerra interna, como eu disse, a cegueira do perigo eminente enquanto eles estavam pensando em poder, em crescer, em crescer, isso fragilizou cada uma das famílias e uma a uma eles foram caindo no poder da família Tybur, que também tinha, é claro, um Titã perigosíssimo em qualquer batalha e fundamental nesse tipo de conflito, e de Marley, que ficou com os louros, com o nome e a nação do tal herói e o futuro controle de sete daqueles oito Titãs. Sete, porque até onde sabemos o Titã de Ataque jamais ficou no controle de Marley. Ele conseguiu escapar e, como sabemos, continuou lutando até o Eren, sempre em busca de liberdade. Enquanto todo o caos se instaurava, rei Fritz se isolou. Criou as três muralhas, apagou a memória do seu povo, deixou grande parte do seu sangue para trás para serem escravizados, menosprezados, não só em Marley, mas no mundo todo. Antes, aqueles que eram cultuados fora de Eldia, agora eram rechaçados nas outras nações, que, como viram com o tal herói Elos, agora, esse povo não era mais tão imbatível assim. Por isso, os Eldianos que ficaram odiaram o rei Fritz e todos aqueles que foram, não sabendo que aqueles que foram também acabaram sendo outras vítimas. Rei Fritz criou um paraíso falso, não resolveu o problema dos titãs e, para o seu próprio sangue, acabou criando também o inferno. A única família dos Eldianos com os grandes titãs que permaneceu foi a família Tybur, que pôde controlar o seu titã com seus recursos, riqueza e status em toda a sociedade. Foram os únicos Eldianos ainda amados e respeitados, considerados aqueles que encerraram a Grande Guerra e o Império Eldiano. E é isso tudo que sabemos sobre a Grande Guerra Titã, como e por que ela aconteceu. Do que tiramos de mensagem é que, como já sabemos, ainda que o mundo não existisse, aqui os inimigos não foram todos aniquilados, mas foram dominados e não representavam mais nenhum desafio se os titãs permanecessem juntos. Ainda assim, a guerra aconteceu porque existia ego, porque existiam intrigas, porque sempre existe um querendo passar por cima do outro, se discordar do outro ou apenas se quiser mais poder. Também vimos que, mesmo sem o controle direto de Eldianos, esse poder de titãs foi usado por outra nação, Marley, para exterminar outras nações inimigas e aí, Marley por si só, usufruiu desse poder mortal para trazer mais medo e causar a dor que por muitos anos eles mesmos sofreram. Ainda há muitas dúvidas sobre os processos, sobre como Marley e os Tybor conseguiram pegar cada um desses titãs originais e mantê-los no poder de Marley até, enfim, começarem com um programa de guerreiros, mas às vezes parece que essas coisas só Emir sabe. Espero que um dia tenhamos mais respostas para preencher essas lacunas, mas isso é tudo que a gente tem de informação sobre a Grande Guerra Titã. Espero que eu tenha ajudado vocês, embora um pouco rouca. Se curtiu, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo quais respostas você ainda gostaria de ter sobre toda essa história e se você concorda comigo que, independente de qualquer coisa, a Grande Guerra é fundamental para a gente entender o funcionamento deste universo e, principalmente, da mensagem do grande ciclo de ódio, dessas guerras e disputas que circulam em torno do poder dos titãs o tempo todo desde que eles surgiram com o Emir. E é isso, gente. Espero vocês em todos os próximos vídeos. se quiserem deixar sugestões para mais outros temas, comentem aí embaixo e vejo vocês em outros vídeos aqui no canal. Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!